Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, modo carreira no Santos, no SM22 aqui. Então, eu vou vir aqui já no meu calendário, né? Porque tem que ter uma noção dos jogos, né? Então, Bragantino, CRB, Corinthians, Fluminense, Palmeiras pela Libertadores, Cuiabá e o jogo de volta daqui contra o CRB, beleza? Então, vai ser, ó, primeiro jogo contra o Bragantino, já estamos aqui, né? Já vai tá... O time tá marromendo. O Felipe Dionato não tá cansado, não, tá... É, tá cansado, vai. Deixa eu botar aqui quem que joga. Poxa, ninguém jogou aqui. Quem que era o cara que eu tava botando titular mesmo? Eu não lembro. Será que eu acho que eu tava botando... Eu não tava botando esse G-minis, não, né? Eu acho que eu tava botando alguém, mas... Ok. Ah, não sei. É quem for titular é o quê? 90% dos jogos da série, né? O Ian Colton não joga. Ah, mas eu fiquei improvisado lá mesmo, dane-se. Contra o Bragantino aqui, tem que... Tem que vencer, cara. A gente tem décimo do Brasileirão, que no último episódio tá ligado, né? Tô tenso. Mas, enfim, bora lá. Então, beleza, galera. Fim de jogo. Santos 1, Bragantino 1. Um gol do Ricardo Goulart aos 24. E o deles foi dos 56 do Ocampo, o Brian Ocampo aqui, né? E eu achei estranho porque no primeiro tempo a gente jogou mal, mas mesmo assim fez o gol e segurou até a final, né? Só que daí eu fiz algumas substituições, tirei e tal. E... Como é que eu posso dizer? Parece que com o time melhor a gente piorou, sei lá. Vai entender, mas o melhor de jogo foi o Gilberto Júnior aí. Pá, enfim. A gente tinha que ser com a vitória, mas vamos ver. E, galera, eu já avancei aqui pro... Pro momento do jogo, beleza? Então, contra o CRB. Então, bora lá. É... O Camacho... Pô, é sacanagem. É... Vai ser isso mesmo, então. Problema. Tá, já dá pra colocar o... O Felipe Júnior de volta, né? Contra o CRB. No estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil. Tem que ganhar, né, meus amigos? Tem que ganhar. Beleza, galera. Fim de jogo. CRB 0. Santos 2. Então, vencemos aí os caras fora de casa, né? Bom resultado aí na Copa do Brasil, né? Porque, assim... Lá no... No... Na Vila Belmeira, a gente... Com certeza de reclassificar. Mas sempre é bom fazer um resultado bom fora de casa, independentemente do time, né? Então, 50% de posse de bola, cada um. Caraca. Daí... A gente chutou menos, tanto de finalização ali e tal. A gente jogou até... A gente jogou pior do que eles, mas o nosso goleiro, pelo menos, foi bem. O Elton Leite, foi o melhor do jogo. Bora lá, então, pro próximo jogo. O que é que é contra o Corinthians? Relatório de comunicação social aqui. Respeitamos seus adversários. Mas, minha querida, nós fazemos um bom jogo, pá. Essas coisas que os técnicos falam. Bora lá, então. Fora de casa o jogo, né? Deixa eu pensar. Acho que... Vou botar o Tormenta de volta na titularidade. O Leobatistão... Eu vou tirar aqui o... O Pedro Rocha. Vou botar o Leobatistão, beleza? Então, bora lá contra o Corinthians, rapaziada. Então, beleza, galera. Fim de jogo. Corinthians 1, Santos 2. Então, o Roger Guedes aí fez o primeiro gol deles, aos 8. Dei uns 3 minutos na batistão. Eu já tinha recebido cartão amarelo. Estive estranho isso, né? Mas... Dei... Aos 36, ele mesmo que fez o gol. Daí... Nossa, mas nas estatísticas dá pra ver o quanto que a gente foi mal comparado a eles, né? Mas daí, assim... No intervalo, a gente tava mal pra caraca. Tipo, assim... Muito cara... Marromeno, assim... Que tava... Tava jogando um pouco mal. Então, tanto que vocês podem ver quantas substituições eu fiz aqui, né? E um desses que eu coloquei foi o Sandri. E aos 91, ele brocou. E deu a vitória, cara. Boa demais. Fora de casa. Ó, galera. Então, é isso aí. A gente tá em nono. Então, a gente subiu, acho que umas duas posições aí. A gente tava lá por volta de décimo. Aqui, ó. Então, a gente... Mas tá todo mundo meio embolado aí, ó. O Atlético Paranaense e o Corinthians usou um ponto de diferença em quatro posições, né? Sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, a gente tem que começar a vencer. Ainda bem que a gente venceu do Corinthians, né? Porque daí a gente se aproximou mais ainda deles, né? Quase que a gente pulou uma posição ainda. Então, é isso aí. Então, galera. Não sei porquê, mas a gravação tinha bugado. E eu não sabia disso. Então... Mas, ó. A gente... O jogo contra o Fluminense, que eu não mostrei por causa disso, né? Foi 2x0 com os dois gols. Os 72 e os 77. Dois gols bem no final, né? Então, caiu o Jorge e o Pedro Rocha que fizeram aí. Então, é isso aí. E a gente... Nossa, a gente teve bastante finalizações. 17, nossa, 19 deles, né? Então, o melhor do jogo de novo foi o Elton Leite. Esse cara já tá catando muito, pelo visto, hein? E, de novo, os caras já estavam indo mal pra caramba. Dei eu substituir três caras aqui, né? O Toró, o Leobatistão e o Lucas Braga pra entrar os caras ali que deram a vitória. Então, eu vi um negócio aqui bem interessante, hein, galera? Olha isso. Calma aí. Olha isso, galera. Inscrever jogadores de admissão juvenil. Olha esse cara. Rafael da Silva. É o primeiro cara com potencial enorme que vai chegar. 85 mínimo. Potencial mínimo. E tem outros caras bons aqui. Outro desses caras aqui. E o Franca Ramon, Diogo Pedrão, Costa Basso e esse cara aqui. Esse Rafael da Silva é muito interessante mesmo, galera. Vou até subir ele pro time principal. Porque esse cara... Potencial mínimo de 85. Será que ele vai ser o primeiro? Ah, nem lembrava desse cara aqui. Do Ângelo Gabriel, né? Também na vida real. Mas, ó, esse cara aqui é Rafael da Silva. Mas, ó, esse cara aqui é Rafael da Silva. Você é louco. Vou começar a usar ele bem de vez em quando também. Galera, agora o jogo é importante, hein. Contra o Palmeiras pelas quartas de finais da Libertadores. Então, eu vou já botar esse cara aqui no banco, ó. Porque, assim, esse cara... Eu fiquei surpreso. Nossa, não tem zagueiro praticamente bom nenhum, né? Porra. Vou dar uma chance pro Kaique Melo, vai, que ele joga B, né? Não sei. Bora lá, então. Contra o Palmeiras, de novo, né? Pelas... Pelas Libertadores. Nó, véi. Isso é louco. Jogaço demais. Nossa, esses caras contrataram muito aqui, né? Contrataram o Junior Alonso. Os diamantes que eu vendi pra eles, né? Cittadini. Gabriel Sara. Vitor Bueno. Nó. Que, assim... Eu tava fazendo um jogo normal, outro, né? Só que... Eu... De repente, o celular desligou, do nada. E eu tive que refazer desde o último jogo até aqui. Então, eu tive que... Resubir o cara pra Série A, digamos assim. Re... Contratar os caras lá, pá. Pô, sacanagem, hein? Nossa, enfim. Então, a gente perdeu de 1x0. Um gol nos 91 minutos. Nó? Sacanagem. E aquele cara lá, botei no segundo tempo e ele foi expulso. Logo depois do gol. Olha que maravilha. Jogo roubado. Bora lá pro próximo jogo que é contra o Cuiabá. Fora de casa, né? Então, o Velázquez já vai voltar, pá. Então... Nossa, esse cara aqui fez um jogo e já tá cansado. É, cansado não é... Com moral baixa, né? Enfim. Bora lá então contra o Cuiabá na Arena Pantanal em busca de mais 3 pontos. Ah, velho. Que sacanagem. Agora a gente tinha metido 3x0 e eu sem querer desliguei o celular. E daí não salvou quando saiu. Ah, daí tive que fazer tudo de novo e a gente empatou, velho. Que saco. Ah não, velho. Sério. Tá roubado demais isso. Pô... Na moral, velho. Que saco. Pelo menos aquele Rafael da Silva fez um gol. Menos mal. Então, bora lá pro próximo jogo que é contra o CRB, né? Fiquei um pouquinho desanimado com isso daqui depois, esses partidos aí, velho. Nó? Sacanagem. Vou confiar nesse Rafael da Silva pra esse jogo também. O jogo não é tão gigantesco assim, porque a gente meteu 2x0 no primeiro, né? Então, fora. Vamos bem em casa, né? Tomara que a gente se saia bem. Bora lá. Então, beleza, galera. Fim de jogo. Santos 1, CRB 0. 1x0 só, né? Mas o importante é que a gente se classificou. Um gol do Léo Batistão aos 40. E eu dei uma chance aquele Rafael de novo. Foi mais ou menos, mas também não dá pra esperar muito não, né? A gente teve 47% de posse boas. A gente teve até menos, mas em finalização teve nem chance. A gente teve mais do dobro. Finalização no alvo, bem pra caramba também. O melhor do Léo foi o Gilberto Júnior. De novo. Caraca. Ó, rapaziada. Vamos ver o sorteio aqui, então, da Copa do Brasil, ó. Já contra o Fluminense e outro confronto internacional em São Paulo. Então, no próximo episódio vai ter a semifinal da Copa do Brasil. Então, vamos ver como é que a gente se sai, hein? Vai ser, vai ser top. Então, galera. Esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais um episódio aqui no modo carreira no Santos. Então, a gente... Fiquei surpreso com aquele cara lá, né? O cara da base lá. O cara é... É bom pra caramba. O potencial mínimo de 85. Então, o cara é bom. Então, esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui. E falow! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma